Já tá dando tudo certo, tudo sob o controle gelado, pelo contrário está um calor de matar. A gente se conheceu na escola que a gente trabalha junto, né? Na verdade, assim, os alunos de uma turma lá de um terceiro ano ficaram sabendo que eu tava solteira e ele também. Começaram a falar, né, ó professor, tem uma professora aí bonita e tal, e com ela também. Foi aí que eu fui me ligar, quem era a Natália, né? Dali começou a nossa história. A Natália tá tranquila. A Natália tá marrindo lá. É. Ela tá se convertindo pra chuva. A Natália é biólogo, né, então não precisa dizer nada. A natureza já faz parte dela. Esse espírito aventureiro da Natália é algo que me encanta, né? Ela é muito mais corajosa do que eu. Eu queria que a gente se aplaudisse, porque chuva é sinal de bênção. E se choveu muito, é porque a gente começou muito bem. Agora vai! É muito difícil expressar o que eu tô sentindo. Tanta coisa, nós já passamos. E aqui estamos. Com um mês de namoro, te pedi em casamento. Mas foram necessários seis anos pra gente estar aqui. Eu acho que a gente teve uma conexão muito forte entre os dois, assim. Porque foi tudo muito rápido, né? E aí o namoro foi rápido, o pedido foi rápido. O Hugo, a gente morou junto. E agora a gente vai se casar. Foi tudo muito rápido. Só que eu, assim, eu nunca tive dúvida. Daqui a poucos minutos, vamos ver como você tá. Posso me importar em mais nada? Como você tá? Tá nervoso. E o Miguel aqui nervosão. Miguel, o... A Natália tá tremendo. Tá preparado? Valeu. Olha, acho que vai ser o momento mais emocionante, né? Quando a gente se vê pela primeira vez. Acho que ele vai tá nervoso. Eu acho. Tímido. Bruno, meu lindo. Hoje é nosso dia. Casar com você está sendo um grande sonho. Eu amo muitas coisas em você. Mas eu amo ainda mais quando você sorri. Nós somos uma família nada tradicional. Eu, você e Miguel. Mas o que não falta é amor e alegria. Com você eu aprendi que o amor é um sentimento que não se divide. Ele se multiplica. Te amo. Todos nós poderíamos ter N motivos físicos para realmente pensar. Não vai ter casamento por conta da chuva. Mas tiveram braços, tiveram guarda-chuvas, por amor a vocês. Vamos nos aplaudir merecidamente. Tchau. 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 Tchau.